A atualização de Halloween está bem próxima, podemos ver por conta de alguns spoilers que chegou nessa atualização da Hello Kitty Aqui podemos ver uma árvore com várias velas, uma mão aqui que sai para fora, teias de aranhas e muitas outras coisas que apareceu aqui no universo Essa é uma das atualizações mais incríveis aqui do PKXD, vamos rever alguma comigo? Então fique até o final do vídeo que a gente vai rever um pouquinho de cada uma E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu me chamo Dani e no vídeo de hoje vou mostrar um pouquinho do Halloween aqui do PKXD Eu não participei do primeiro que foi em 2019, somente do 2020, a gente começou a jogar PKXD em 2020 E aqui podemos ver que vem um minigame chamado Caça aos Doces Gente, esse minigame eu queria que voltasse agora, estou torcendo muito para voltar Também veio três pets e também alguns looks, olha só que legal Aqui na torre a gente tinha esse robôzinho dando boas vindas para todos os jogadores E dizendo que o mundo estava decorado novamente esse ano com o tema de Halloween Um novo minigame estará disponível apenas durante o evento Fale com o robô bruxa e ajude a recuperar os doces O evento global e novos desafios para desbloquear prêmios exclusivos Veja mais informação no menu do seu celular Você deve estar morrendo de vontade de se divertir Gente, não via a hora, né gente? Quando a gente chegou aqui vai pulando tudo e atropelando E logo aqui de cara você ganhava uma blusinha E aqui no robô bruxa você clicava em começar E você tinha que coletar cinco balas Tinha fantasminha aqui, olha só que legal gente Aí você tinha que chegar perto do fantasminha Sempre aparecia uma luz ali quando ele chegava E coletar as cinco balinhas Aí você terminava e ia levar aqui para o robô bruxa E aqui gente, a gente coletava moedas E tinha várias vezes, tá? Acho que cinco vezes você podia jogar esse minigame por dia E aqui era o evento global Conforme você ia jogando, você ia desbloqueando as caixas E nessas caixas vinha gema, vinha roupa Vinha alguns objetos para você colocar na sua casa Decoração, bolsa Aqui na outra ilha o mar ficou verde com gosma Foi toda decorada em tema de Halloween E aqui tinha abóbras para a gente coletar também Abóbras douradas Já aqui na torre gente A gente subia aqui e a torre também estava enfeitada Com vários morcegos voando no céu Olha só que lindo esse céu gente Cheio de teia de aranha Aranha descia e subia Olha só que legal Os emojis também foram muito legal E aqui no caldeirão A gente tinha, sabe o que galera? A caixa secreta ficou aqui dentro do caldeirão Você precisava entrar aqui Para coletar a caixa secreta Vinha moedas e tickets E olha só o caldeirão que legal gente Era um caldeirão gigante aqui em cima Tocou o Marcos aqui Um amigo nosso E já aqui é o Halloween do ano passado De 2021 Onde chegou várias poção E também as vassouras Sério Isso foi muito legal Porque no primeiro Veio uma vassoura para a gente só alugar Então a gente não tinha ela para adquirir E já nesse do ano passado Veio para a gente adquirir E poder comprar Tinha para alugar também Mas a gente podia comprar E aqui ó Tomando a poção Você virava uma antícora E também veio as poções De ficar gigante De virar múmia De ficar pequeno Veio todas as poções Aí você comprava ela E se você está gostando do vídeo Então já quero pedir o seu like Não esqueça de deixar o seu like Aqui para a gente Galera Aqui tinha as poção por cor Rosa, amarelo, laranja Bem legal né galera E que será que está por vir Nesse Halloween desse ano? Estou super ansiosa Recebemos um e-mail Onde a Gossip Girl está muito assustada Chorando Será que estão armando com ela? Porque aqui nessa nova ilha Onde está o Admin Com D.I. Que é o Admin Fake Quem será esse Admin Fake? Galera Será que ele é o Glitch? Aqui ó Tem vários itens já de Halloween espalhado E aqui embaixo Podemos ver os fantasminhas Não é parecido com o fantasminha do minigame Mas será que aqui Quando tirar essas pedras Aqui vai virar um minigame? O que vocês acham pessoal? Vamos desvendar esse mistério Não esquece de deixar o seu like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Confirma aí se o seu sininho está ativado Olha só esse pet chorando Ele foi tirado aqui da toca Porque colocaram uma aranha Ju de ação Gente É uma ju de ação Que fizeram com o pet E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Coloque aí nos comentários Halloween Que eu vou dar coraçãozinho pra você Vou colocar no final dos vídeos Todos os desenhos Que a gente ganhar de inscritos E o agradecimento de hoje Vai para MononokTuber Muito obrigada pelo desenho E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um super beijo e tchau 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 E aí